Fica suave na nave Tamo aqui no front, observando o ponte Geral de pico para o alto, atravessando a ponte Cidade maravilhosa, muito linda e perigosa Mulher gostosa aqui no Rio, a gente tem de monte Fala perdida, nós tem Corrupção, nós tem Maraca lotado, nós tem Arrastão, favela também Gringo sempre vem, tem vários moleque bolado Polícia mata bem, na cidade do pecado Aqui a chapa é quente, muita gente inocente Morre na frente, o clima é quente Favorável pra quem tem bala no pente Caveirão, baile cheio Favelado, nós no meio Homicídio, sem rodeio Se for preto, já sai com receio Vários morro, tô em guerra, bala come toda hora Todo mundo sabe como é, fica no meio do tiroteio Com a esperança abalada, sem perder a sua fé Sente a pressão, pega a visão Praia, asfalto, nossa raiz Realidade carioca, balando paz RJ Vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem RJ Cada pecado custa a vida de alguém RJ Minha área, meu estado Demorou sentir o clima Na cidade do pecado RJ Vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem RJ Cada pecado custa a vida de alguém RJ Minha área, meu estado Demorou sentir o clima Na cidade do pecado Audrey Vida Jool Pastor Hey Falador Respeita quem pode chegar onde a gente chegou Falador Respeita quem pode chegar onde a gente chegou Falador Falador Aaaaaaay O estado quebrou, governante roubou O que já não tava maneiro ficou pior porque ninguém se movimentou Mas também tem muita opção, que ajuda na alienação Tem pagode, cerveja gelada e alguém no barraco gritando gol O bagulho virou, tá difícil lida Sei que a pista salgou, se ligou Quero ver topeitar, carnaval, 40 graus Bacanal, luxúria e caos, o balalau Rolando solto e tem gente achando legal Cidade maravilha, gente humilde, madame vem e humilha Tem dinheiro, malandro mete a bilha, tem fuzuê e fuzil Só por causa do dinheiro, traidor vai matar o companheiro Demorou, é o Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil RJ, vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem RJ, cada pecado custa a vida de alguém RJ, minha área, meu estado demorou sentir o clima na cidade do pecado RJ, vidas que vem, que vem, que vão, que vão, que vem RJ, cada pecado custa a vida de alguém RJ, minha área, meu estado demorou sentir o clima na cidade do pecado RJ, minha área, meu estado demorou sentir o clima na cidade do pecado RJ, minha área, meu estado demorou sentir o clima na cidade do pecado RJ, minha área, meu estado demorou sentir o clima na cidade do pecado RJ, minha área, meu Estrela, meu estado de